Nunca disse que era o king de nada Niga, eu só fiz a minha e eles me entintularam Hoje eu tô fazendo isso e é por toda quebrada Todos que me ajudaram, todos que criticaram Tava lembrando da cota em Jerry City, ninguém me conhecia De mochila na fila esperando o buzo, dois, cinco, três Eu era o menor que sonhava, hoje eu sou o mano que realiza Minha conta era zerada, hoje é cheia de zero, então e o niga acredita Meus inimigos matam na cama igual fir, nega Essa aí um chico de lá, um sexto Eu amo rap, eu faço rap, não quero ver mate esse cara na levada do bubete Eu amo rap, eu faço rap Não quero ver mate esse cara na levada do bubete Uh, uh, uh Uh, uh, uh Bolte ele caralho Est호�élia caralho Pum, 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 lá! Aham, aí! Que ele fique desse jeito, ó! Então vem! Mais de três, dois, um! Viva! Pinte de boneco, mais direto Então como direto, burro na sua cara É que eu venho pra dar, burro e dar tapa Eu falo pra você e você se atrapalha Se atrapalha, vem o quadro, burro e tapa Eu gosto de bater em MC em batalha É que eu ando bater em MC em batalha Quando eu entro no palco eu sou psicopata É isso que eu faço, já é desse jeito Você já viu que agora você tá com medo? É tipo com a gloca, ponto pra sua cara Eu seguro no mic e eu aperto, meu Eu tô apertando na sua cara e você já vai ver É tipo um manheco de MC É tipo esse manheco rimando aqui Eu vi no celular e não dá mais tempo de fugir Vem geral, família, daquele jeito Vem geral, vem geral Rimas em 3, 2, 1 Jaya look eu te piso como barata Desde a minha infância sem medo desse psicopata Até porque seu pistola é hip, psicopata Não vem só me meter um louco pra mim Porque você falou que seu mic é uma glock Você é loco Sabe por que é indiferente? A minha glock, ela se chama microfone E minhas fontlines são as minhas balas no pente Então, você falou que você gosta de bater Mas eu não vi isso, ô meu rapá Só não se esquece quem entra no solo pra bater Tem que dar a cara a tapa, tá disposto a apanhar Então, esse vai ser o seu caso Por isso que eu vi que na batalha já curtou o prazo Sabe por que? Meu mano é um antisoza e vira um bitch O nego chucro vai matar o nego doce Isso aqui eu já domino Já prabo bebe, separa os homens dos meninos Sabe por que? Separa o MC do Tik Tok E eu sou hip hop E eu não sou o corte O corte que eu aplico Faz o seu percoço Sabe por que agora? Você não sobra pão moço Você não foi bom moço Você não foi eficaz É feita, gesticula menos E rima mais Porque? Eu sou isso que eu ouvi Sabe por que agora na batalha a disciplina AJ é com a rima a penha Vou te fatia Sente o look das minhas rimas Tá entendendo como faz Sabe por que agora você é que voltou pra trás Sabe por que você não atrasa 45 segundos e virada Eu tô me sentindo em casa, truque Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Então já volto agora Mesmo eu não espero Eu mato o MC na minha frente Agora ele é o amarelo Eu nego, torço, mas eu não ramelo A bala que cê vai tomar na cara Não é bala de caramelo Mas eu fico mistério, não é amigo Eu mato o MC porque o freestyle está anseia Eu olho o pau, o look da sua rima Eu já sou estilista Com a mão não sou levada, é muito feia Eu faço, eu bato aí pro cara Tem esse jeito, tô fazendo agora Por como é que eu faço Mato esse MC porque ele não entende Se você quer ver agora eu vou te dar um trato Ele tá falando agora aqui de nego texto Mato esse cara, mano, você é ruim Esse nego 5, mano, agora ele tá puto Só porque as minas só tão olhando pra mim É fato, é fato E eu bato esse cara Que mano percebeu que agora não entra em desespero A bala que eu tenho é a bala no microfone Mas também como eu sou preto tem frente no meu cabelo Noura G Vencerou! 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 Amar! 3,2,1 2 votos E Yungui na próxima fata Certo Palmas pro Gelo Que é infamidade Nunca disse que era o King de nada Nigga eu só fiz a minha e eles me entularam Hoje eu tô fazendo isso e é por toda quebrada Todos que me ajudaram, todos que criticaram Tava lembrando da cota em Jerry City Ninguém me conhecia De mochila na fila esperando o buso Eu era o menor que sonhava, hoje eu sou humano Minha conta era zerada, hoje é cheia de zero Então eu liga, acredita